Música Com você, com você, vou te encontrar, te dizer, te lembrar que faz parte do meu jogo, me faz feliz poder te ver de novo. Vou te mostrar, me falta muito um pouco do teu olhar, eu vou lhe dizer, amo você. Eu amo muito todos vocês. Música E todo mundo gira em torno de ti, achava ideias para te fazer sorrir. Música E todo mundo gira em torno de ti, achava ideias para te ver de novo. Eu vou voar, pra algum lugar, com você, com você, vou te encontrar, te dizer, te lembrar que faz parte do meu jogo, me faz feliz. Poder te ver de novo, vou te mostrar, me falta muito um pouco do teu olhar, eu vou lhe dizer, amo você. Música 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 Música